Me sinto tão sozinho Estou até cansado de falar que te amo Vejo tão distante Aquela velha forma de cantar Que fazia bater forte o teu coração Eu estou pensando em desistir Me pego em um beco sem saída Olho para os céus e posso ouvir A tua voz dizendo que eu sou muito além Do que posso imaginar Sou teu filho Sou teu filho Tu és a luz do mundo A verdade para mim És a força que sustenta todo o meu ser Tu és a luz do mundo A verdade para mim És a força que sustenta todo o meu ser Todo o meu ser Eu estou pensando em desistir Me pego em um beco sem saída Olho para os céus e posso ouvir A tua voz dizendo que eu sou muito além Do que posso imaginar Sou teu filho Sou teu filho Sou teu filho Sou teu filho Para mim Tu és a força que sustenta todo o meu ser Tu és a luz do mundo